Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui na Bus Company em Caxias do Sul mais uma vez. Dessa vez pra trocar o para-brisa dianteiro aqui, ó. Do salão. Olha aqui o racho que deu aqui, ó. Isso aqui não foi culpa dos mateadores, isso foi um acidentezinho que deu. Bom dia, como é que tá o senhor? Tudo bem? Já tão atracado? Temos atracado, vamos acordar o senhor, né? Não, não, eu tava acordado já, manobrar o ônibus e tal. Chame o Beto lá. Aí eu já tô chegando aqui pra fazer a reportagem. Vamos trocar esse vidrinho aí pros mateadores, hein? Vamos botar porque isso tá perigoso, já tá entrando água ali, já tá fazendo análise. Mas isso aqui o que eu tava dizendo não foi culpa nossa. Foi uma empresa que foi trocar uma lâmpada lá em cima, as lâmpadas sinalizadoras lá de cima ali, e puseram a escada. E forçaram o vidro ali, trincou, quebrou. É muito raro quebrar um vidro desse, né? É difícil, só se pega em galho. É, uma pedra, saltar pedra, ele salta, é difícil. A pedra não levanta tanto assim. Mas enfim, vamos fazer o serviço aqui na Bus Company, que é aqui e o canal, é aqui que você faz as coisas de troca de vidro. É aqui mesmo, mais uma vez, os amigos aí, os nossos internautas já conhecem a Bus Company aqui em Caxias do Sul. Várias vezes já filmamos, e aqui tá o motorista, Charlie. Varado de sono, que hora chegou aqui, Charlie? Quatro e meia. Quatro e meia da manhã. Vai dormir? Já vou. É que me acordaram. Bom dia. Tudo bem? Quer voltar a pedir? Olha aqui, ó. Hoje estamos aqui. Enquanto trocamos o para-brisa do ônibus, a gente come carne e toca gaique. Ah, é isso aí, ó. Estamos aqui nos fundos da Bus Company hoje, porque lá em cima tá em reforma. Já estamos convidados, inclusive, pra inaugurar. É, na sala. Estamos aqui, ó, o Nilson fazendo, ó. É, o Nilson é nosso. A assadora oficial. O Nilson não trabalha mais aqui, mas ele vem aqui. É que o Nilson trabalha três meses cada empresa. Ele não tem mais, já nem usa mais carteira de tantas assinaturas que tem. É digital agora, agora é digital. Gastou? Não enche, não enche mais. Encheu todas as folhinhas. É. Aqui tinha. Olá, vamos, vamos, aqui, ó. Aqui na Bus Company a gente troca o para-brisa e ganha de brinde uma carne. Né, Nilson? É verdade, Dibeto. Aqui na Bus Company a gente ganha de brinde uma carninha, né? Clientes especiais ganham tratamento especial. Aqui é um depósito, ó. Porque lá em cima o salão de festa do Darcy está em obra. Inclusive nós vamos vir inaugurar. É, vamos fazer um tira-gosta aqui, ó. Beliscar, ó. Japãozinho, franguinho, salsichão. E depois, mais tarde, vamos seguir viagem. Aqui, ó. Meu compadre Magrão veio me visitar. Vamos, meu compadre. Tá bom? Tudo tranquilo. Pessoal, perdoe o mau jeito aí, ó. Mas vocês podem vir se achegando aí, ó. O meu lerdo bebe água suja. Então, vamos. Depois nós ligamos a câmera de novo aí pra... Aqui tem uma baba de para-brisa. Tem qualquer quantidade de vidro. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Que vocês precisarem de vidro de ônibus. Aqui na Bus Company, em Caxias, no Sul. Não tem estoque, Quaji. É. O Darcy tá quebrado. Ei, baridado, é aí. É. Temos até uma empilhadeira pra mandar pra botar no transportador aí, que precisar. Vamos comer, vamos comer. Temos que dormir. Aí, o nosso tá aqui, ó. Botamos o para-brisa dianteiro, que já mostrei aqui antes. Por uma infelicidade, foi encostado uma escada lá, numa empresa que a gente fez uma manutenção nas lâmpadas lá e quebrou. Mas aí, ó. Olha aí, ó. Olha a quantidade de para-brisas. Nossa senhora. Olha aí. A gente tá com um colega, fiscalizando tanto o ônibus quanto o motorista, tá? Mas a gente aqui é uma parte diferenciada, vamos dizer assim. Do grupo de educação pro trânsito. Além da fiscalização, a gente tem esse bate-papo. Tanto com o motorista, quanto com os passageiros. Porque um motorista é um, então é fácil a gente falar a cada abordagem. Mas o passageiro, em um ônibus, a gente pega quantos? Às vezes 30, 40, 50 pessoas. Então, se a gente, em cada ônibus que a gente parar, conseguir falar com todo mundo, conscientizar, lógico, a gente vai falar muito, entrou no ouvido, saiu no outro. Mas se a gente conseguir conscientizar um, dois, e esse um, dois, for passando pra dois, três, já ganha o nosso dinheiro. Porque, assim, é a frase mais clichê que existe. Cinto de segurança salva a vida. Mas é o que realmente acontece. A gente que tá no dia a dia na BR, a gente vê acidente, assim, todo dia. Todo dia tem acidente. E a gente vê a diferença que um cinto de segurança faz. Eu só vou fazer uma breve interrupção aqui. Nós estamos sendo orientados aqui pelos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal com uma orientação de trânsito, de direção defensiva e tal. Eu acho que isso é um dos papéis da polícia, de orientar e dizer o que está errado, o que está certo. Então, muito parabéns a vocês por essa abordagem e essa forma de procedimento. E, certamente, isso vai tornar a gente mais consciencioso. Muito obrigado. É, a nossa missão principal é salva a vida. Tudo que a gente faz é pensando nisso. As abordagens que a gente faz, seja pra droga, arma, trânsito em si, tudo isso é pra um bem maior. E salva a vida do pessoal é uma delas. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Tenham todos um Feliz Natal aí. Um bom ano de 2024 e bom trabalho sempre. E se vier o motorista andando errado, puxa a orelha também. Não, não, não. É só chegar em casa. Exatamente. Tá bom, pessoal. Muito obrigado, Vila. Valeu, nada. Um bom trabalho pra vocês. Um abraço. Olá, amigos. Olha quem está de volta. Oi, garete porquera. Olha aí, gurizada. Estamos voltando das férias que tiramos aí nesse ano que começou. Estamos indo para o primeiro compromisso do ano. Essa querida Curitiba, com tradição, olha aí, é o primeiro baile do ano. Queremos desejar aqui um ótimo ano a todos, né? Com bastante fandango, bastante saúde, prosperidade. E estamos levados, estamos nativos. Eu, meu amigo, cheiro. Aham. Cheiro, velho. Começando a lida. Depois de uns dias de descanso, com a família, carregando as energias agora, retomando o ano novo, abençoado, muito trabalho, muita coisa nova. E assim vamos. Aí, Taylan. Boa, mano. Aí, ó. Estamos saindo, saindo de Santiago. Nós vamos passar ali e pegar o Molinha, o Renatão. Depois já pegamos o Guilherme. O Beto, nós vamos pegar ele na estrada. Ele já está lá pelo estado de Santa Catarina. O pessoal tem uns ali embaixo. Estamos até em um clima de férias. Olha aí, o de barba. Nossa, que barba, né? Mas estamos aí, de volta. Tá bom, pessoal? Seja um ano aí de muita saúde e muita prosperidade, como eu já falei. Graças a Deus, esse ano promete. Esse ano de 2024 já. Nós estamos com a agenda bem adiantada, graças a Deus. Sempre agradecendo a Deus e agradecendo a vocês. que nos dão a oportunidade de levar nosso trabalho a todos os lugares aí. Tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês e depois a gente vai filmar mais uns trechos aí da estrada. Uns trechos de baile. Desse primeiro baile do ano de 2024, para os mateadores. Tá bom? Um abraço aí, gurizada. Não mostrava a gaita nova do Marlon ainda. Não, não, ainda não. Então tá bom. Olha aqui, pessoal. Estamos aqui, ó. Aqui em Curitibanos. Estamos aqui em Curitibanos. Hoje à noite aqui no Parque de Eventos Pousada do Tropeiro. É isso? Pouso do Tropeiro. Pouso do Tropeiro. E aqui, ó. Aqui encontramos um gaúcho da pura cepa crioula aqui, o Romero. Lá de Santa Cruz do Sul. Radicado aqui em Curitibanos. E se revelando um grande fã. E o Piazzotti tá dormindo ali, ó. Se entregou. Tem que dar o cansaço dele hoje. Senão nós vamos pro baile. Você não tá indo pro baile, né? Não, não dá pra ir pro baile. É. E aí estamos aqui tomando um amargo, um mate aqui, ó. Os guris, temos que contar novidades hoje, né, Chines? Estamos voltando. Depois da nossa folga, nossas feiras, né, Piti? Sim, sim. Começamos ontem. É. Mas ontem fui pegar a GoPro, não tinha bateria. Pra filmar lá em Curitiba. Tava sem bateria. Aí botei carregar. Mas hoje nós estamos aqui em Curitibãs, aí como eu falei, aqui, ó. Já tá. Já tá. É o segundo rodeio. Eu não me lembro os dados do rodeio aqui. O segundo. Mas depois nós fizemos uma retífica aí. E vamos falar bem certinho o nome do local aqui. O Poço do Tropeiro. E o CTG. E o que que vamos fazer. Mas tá aí, ó. Tá o equipamento já montado. Esperando que nós passamos o som aqui, ó. Ah, vai dar uma descansadinha. Um olhando foto. Procurando um vídeo. Procurando um vídeo? É. Um vídeo gaúcho? É. Roberto Copp. Roberto Copp. Ah, esse é Galo. Esse é Galo. Esse é gente bueníssima. Além de ser uma pessoa fora de série, é um baita, um cantor. É, foi um dos idealizadores do grupo Quero Quero, né? Nosso amigo particular aí. O Renato está um pouco taciturno hoje. Meio sorumbático. Tudo é boa. Tudo é boa? E o Mauro depois vamos mostrar a novidade aí. Vamos mostrar, né, mano? Essas novidades aí não saem todos os dias, né? É. Vamos bater um papinho com o nosso amigo Romero aqui, que se revelou um fã dos mateadores aí. Acompanhou o nosso trabalho através das redes sociais. E não tinha tido ainda a oportunidade de se aproximar da gente aí pra nos conhecermos ao vivo. E aí convidamos ele pra vir aqui dentro do salão, onde vai ser realizado o baile, pra a gente poder estreitar um pouco essa amizade aí, já que ele é um gaúcho dos quatro costados e gosta da música verdadeira, a música gaúcha. E tá por aqui, pros Pagos de Santa Catarina, divulgando a nossa tradição também. Santa Catarina é uma extensão, Rio Grande do Sul, Paraná, tudo comunga da mesma arte, né? Da mesma música. Então é muito prazeroso poder encontrar esse amigo aí, trocar uns dedos de prosa aí. Tá bom, meu amigo Romero? Tá bom. Prazer é todo meu, né, Beto? Eu, como eu conversei antes com o pessoal, eu cheguei a viver as épocas de ouro da tradição, que foi 80 e 90, onde nós tínhamos, até hoje, as melhores músicas que a gente tem tocado. É verdade. Nas nossas rádios, bairros, né? É 80 e 90, sem discussão. Nós temos conjuntos aí, o sucesso deles sempre vai lembrar. Sempre vai lembrar, porque eles tocaram muito bem nos anos 80 e 90. E aí, tive o privilégio de deixar com vocês hoje no rodeio, pra gente conversar, né? E a satisfação tá sendo muito grande, porque assim, ó... Que bom. Quando a gente conhece o pessoal através de vídeos, é uma coisa... E conhecer o pessoal pessoalmente, né, é outra coisa. E eu tô vendo que o que eu vejo lá é a mesma coisa que eu vejo pessoalmente. Tu sabe que a gente, a gente sempre fala o seguinte, né? A gente fora do palco, fora do palco, é pessoa normal. Somos pessoas normais aqui, temos os nossos boletos pra pagar, temos as nossas famílias pra conviver, temos os nossos problemas do dia a dia, né? Agora, em cima do palco, eu sempre falo pros grisinhos do palco, aos olhos dos nossos fãs, do público, nós somos artistas. Então, em cima do palco, você tem que ser um artista, tem que representar, tem que ter uma representação. Mas eu acredito que essa coisa de querer ser artista em cima e embaixo do palco não dá certo nunca. Certeza. Tu tem que ser gente, ser pessoa, né? Ter as amizades, ter essa troca de informações, que é sempre muito importante. E em cima do palco, sim, aí a gente tem que ser o que o povo quer que a gente seja, né? Que é ser artista, ser um intérprete, né? Levar a emoção até as pessoas, porque uma pessoa vai num baile é pra se divertir, é pra se emocionar, é pra reviver. Como tu estava falando, tu vai num baile de um determinado grupo, que um determinado grupo está tocando e você quer ouvir o quê? A música deles, né? Certeza. O público em si, ele vem pra ver os seus ídolos. Cara, eu vou escutar os mateadores, vou escutar os monarcas, vou escutar os serrantes, eu quero ir no baile deles. Mas eu chego lá, se ele não tocar a música dele, ele começar a tocar muitas outras músicas que não são a deles, dá uma certa decepção. Eles são influenciadores, eles nos mostram toda vez que tu abre um vídeo a vida deles, a vida como gaúcho. E você chega influenciado com aquilo e você quer olhar, você quer ver os seus ídolos. Você chega lá e eles não tocam a música deles. Não é bravo? É, é muito difícil, é muito difícil. Eu faço um ritual. Hoje de manhã eu levantei, fiz meu mate, guardei minha esposa, né? Vamos olhar a TV, vamos tomar um café, tomar um mate. E o que eu faço hoje é dia de baile? Eu boto. Quem é que vai tocar os mateadores? Eu quero ver o baile deles na TV. Boto ali no YouTube, vou olhar o baile deles, vou me influenciar pra chegar aqui e dançar. E às vezes acontece que você chega pra ver um baile, você tá influenciado e não é aquilo. Eles esquecem alguns conjuntos, não tô falando todos, não vou generalizar. Esquecem que o público vem ver eles, não vem ver outros. E aí você quer as músicas e não vem elas. E você tem que, toca essa pra mim, toca essa pra mim. Às vezes o conjunto é muito legal. Não vamos tocar. E tem conjuntos que não gostam. Tem conjuntos que não gostam. Tem gente que, não, já temos um repertório formado, nós vamos tocar esse aqui. Não vamos falar pra ti, claro, né? Mas vamos tocar o repertório deles e não vamos conversar com você. E você se decepciona porque você quer ver aquele conselho. Quer se sentir aquela música, entendeu? Eu gosto muito do Aminon, gosto muito do Tiamamê e isso tá se perdendo. Tá se perdendo. Tu vê muita vadeira, né? Ao ver um pouquinho de bugio, mas às vezes tu pega um pouquinho de sertanejo. O sertanejo é grande no país. Mas os conjuntos gaúchos que tem nome, que estão até hoje aí, como vocês, serranos, monarcas, eles têm o alicerce deles. Têm as raízes deles. Na tradição gaúcha. E é isso que tu vem. Quando tu começa a pegar, vamos abrir as fronteiras, vamos subir pro resto do país e entrar nessa música, no estilo sertanejo, que é grande, muito grande. Você acaba, às vezes, perdendo o teu público, que é ferrenho, gaúcho. E agora aqui, ó, a novidade, a gaita branca do Marlon, pra combinar com ele, que é meio branco. É, o bis branco, que nem diz o Guilherme. Olha que gaitão, igual. Olha aí, meu Deus. A piata é assim, qual é a configuração dela? Quinta de voz com o caçoto do Pi. É quase duas gaitas, olha lá a número da caixa, essa gaita. Meu Deus do céu. Olha isso aí, parabéns pelo instrumento. Muito lindo da gaita. E boa, baita som. Dá pra venda ou não? Daqui o dia. Tá bom, estamos anunciando aí, ó, depois o dia, depois ele abre a venda dela. Eu não venderia, mas ele quer o bric. Eu gosto de fazer bric. O Jader botou o Jaro novo da bateria. Pele nova também, olha lá. Olha, ali, né, aqui, aqui é semana que vem, né? É, esses aqui já estão velhinhas, estão salvadas, mas não é que vem, vai ganhar umas peles. Esse prato novo também. Olha aqui, olha o estado dessa criança aqui, ó. Mas isso aqui é o trabalho. Olha. Olha. Aúnia não dá certo. Aúnia não dá certo. Eu vou sair com investidinha para subir Eu vou sair com balunça Eu vou sair com investidinha para subir Eu vou dar uma pantera de bolsa E vamos indo por O barilhacinho do Música 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 Muito obrigado Gabriel Esse menino especial Que vocês tem aqui em Curitiba, que vem aqui cantar com os batalores Do fundo da gal Obrigado Gabriel, sucesso para mim Agora Meu nome é Tiago Luzar Música 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 O tempo é o santo, eu quero te ensinar O arco do strão, o rei se o lão O bonde, o morro agora, o amor Se anda, o povo eu vou me dizer O seu som não se marca É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no nosso canal para ficar por dentro das atualizações, curtam o vídeo e ativem o sininho. Não esqueçam, estarão dando aquela força para os marchadores. Um abraço!